Música Em repetitivo, terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que reiteração no crime de descaminho impede o princípio da insignificância. O colegiado julgou três recursos escolhidos como representativos da controvérsia que foram interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A tese definida foi a de que a reiteração da conduta delitiva obsta aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumacia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64 do Código Penal, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O relator foi o ministro Sebastião Rei Júnior e ele ponderou o quanto à importância do valor do tributo não recolhido, que admitir a incidência da insignificância na hipótese de reiteração, com base no pequeno valor do imposto não recolhido, poderia estimular uma economia do crime, na medida em que criaria uma cota de imunidade penal para a prática de sucessivas condutas delituosas. Seguindo o entendimento do relator, a terceira sessão considerou que, em regra, a jurisprudência do STJ já estabelece que a reiteração é um obstáculo à aplicação do princípio da insignificância, mas foi destacada a necessidade de que as instâncias ordinárias possam decidir sobre o reconhecimento da atipicidade, caso verifiquem que a medida é socialmente adequada diante da análise do caso concreto.